Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre terra plana na perspectiva historiográfica. No passado, a humanidade acreditava que a terra era plana, até meados do renascimento, muito contribuindo por uma imposição da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a questão de que a Bíblia falava que a terra era redonda, era plana. Mas, passados anos, o navegador Magalhães fez uma ciclo-navegação que provou que a terra era redonda. Por que que sabemos que a terra é redonda? Devido as várias viagens, principalmente, por exemplo, a Lua, que até um tempo atrás eu cheguei até a duvidar, mas, segundo algumas pesquisas que eu vi, eu acabei com a minha dúvida e vi que eu estava errado. Devido as várias fotos das várias empresas espaciais que tem, podemos comprovar, todas mostram o nosso planeta redondo e todos os outros planetas do Sistema Solar e fora do Sistema Solar são redondos também. Por que? Porque facilita a circulação da gravidade. Gravidade é essa que nos mantém fixos ao chão. Por exemplo, por que que na Lua o homem flutua? Como naquelas imagens daqueles filmes. Porque a Lua tem pouca gravidade. Por isso que faz aquela, aparece aquelas questões, né? E se fosse como os terraplanistas dizem, então não existiria noite no planeta Terra. Por que? O que é a noite e o que é o dia? Não é nada mais, nada menos. Um lado do planeta é iluminado pelo Sol e o outro lado é a escuridão. Ou seja, se fosse uma plana, isso quer dizer que o Sol iluminaria todo o planeta. E se fosse menor do que a gente pensa, não teria capacidade de iluminar o planeta Terra. Porque teria pouca energia. Se o nosso planeta fosse maior que o Sol. E sem contar que teríamos grandes problemas com se manter fixo na Terra. Porque devido a complicações, como por exemplo, nós iríamos ser jogados para o centro. E quem morasse perto das bordas da Terra iria se lascar, né? E, portanto galera, não duvide, não acredite nessas teorias da conspiração. É tipo, esses terraplanistas são iguais aqueles caras que falam que o nazismo é de esquerda. São tudo, são tudo pessoas que em vez de pegar um livro. Aí eles já levem e estudaram para sanarem as suas dúvidas. Eu já levo. Livro do MEC. E quando eu falo livro, materiais de referência são livros acadêmicos. Que nada tem a ver com o MEC. E outra coisa também, os livros do MEC não são produzidos pelo governo. São produzidos por matemáticos, professores de português, professores de inglês, de espanhol, de física, de história, de geografia. Não são... O governo nada tem a ver. O governo só dá o dinheiro para adquirir esses livros. E não tem nada a ver. Até porque as empresas que editam esses livros são empresas privadas. Que prestam serviço para as escolas públicas. E voltando ao assunto principal. Eles alegam que não tem espaço para provar. O povo. Tem. Tem N provas que a Terra e os outros planetas é redonda. E tem pessoas que faltissem ao contrário. E aí. E aí. E aí. E aí. Espero que todos gostem desse vídeo. Dê um joinha. Dê um joinha. Comentem aí. Falou. Tchau. Tchau.